Música Vou levantar aqui pra pegar o material que tá chegando aqui do Gui Tá chegando a pele aqui pra tocar hoje Espero que seja só a pele da caixa que estourou Maravilha Aqui, o Gui já tá mandando outra O que é isso aqui? Esteira? Esteira, esteira de caixa Ó, o Gui tá mandando a esteira aqui, ó Vai mandar de novo no Uber aqui, ó Vai mandar pra loja, mesma loja Qual loja que você comprou? Vou pegar na Delta, essa aqui É isso A moleque, pra gente tá rebota Fica aí, El 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 Fica aí Fica aí Fica aí Na produção da transmissão Rádio Fica aí Fica aí Fica aí Coisinha aqui de CL5 e M32 Nosso palco já montado aqui Cabo de rede já está esticado Deixa eu ver se a conexão está direitinha Pode soltar Tá ligado Ó gente o evento já vai começar aqui em Itaguaí Já está tudo montado Bateria do outro lado ali com o Carlos Aprijo Mais o Guilherme Hoje tem Erlon na guitarra Tiozinho na guitarra Levi nos teclados Espalhando sequência e eu vou lá para o PA hoje Hoje eu não vou fazer monitor não Tem dia que eu faço monitor Tem dia que eu faço Lagoinha Niterói A gente já deixou tudo pronto aqui Chegou aqui era duas e meia O P16 da Bering Nós já mandamos uma mix aqui no 1 já lá do auxiliar da mesa E aqui no 2 estão as vozes separadas para mim O bom do P16 é isso Que você economiza output da console A Lula A Lula Lula A gente tem um homem aqui da igreja Que ele está aqui Está aqui Homem Muito bem Vai testa Perfeito Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.